Bem-vindo ao meu novo canal. Olha, estou aqui para vos convidar a vir comigo nesse espaço que eu estou a criar onde vamos poder aprender e nos ensinar coisas novas todos os dias. No meu canal vocês vão poder encontrar coisas que eu gosto, como moda, beleza, farei também vlogs sobre viagens, decoração de cálvia, olha, um pouquinho de tudo. Venham comigo, vão encontrar coisas lindas, coisas glamourosas. Espero que vocês gostem. Vá lá, não se esqueçam, todas as semanas eu postarei dois vídeos. Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. Tchau. 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 Tchau.